Música E Léo, ele que gosta de futebol flamenguista de carteirinha na cidade Léo sempre aqui marcando a presença lá no ginásio de pós E você, por que você não joga no pé de pau? O primeiro jogador dele sou eu, não vale nada, tem que ser assistido Mas torcendo pro Flamengo? Com certeza, esse ano basta o famoso melão podre, ele fica um dia e cai do futebol